Olá, sobre a lista de credores e a falência da Rental Coins, foi publicado conforme o último vídeo que eu coloquei e o prazo é até dia 6 de outubro, para quem não está na lista, se habilitar judicialmente na falência da Rental Coins e empresas coligadas. Alguns clientes meus apareceram na lista, outros não. Até eu fui colocado nessa lista, em um crédito que muitos confundiram, como se eu estivesse trabalhando na Rental Coins, muito pelo contrário, eu sou, vamos dizer assim, o inimigo público ali no pódium do Francis da Silva. Pedi explicações ao administrador judicial e ele falou, olha, todo advogado que colocou os contratos de honorário até o limite de 150 salários, por lei, tem o direito de estar naquela classificação. Eu já pedi para me retirar, porque eu não quero nenhum tipo de situação como essa. Eu vou receber quando o meu cliente receber e eu tenho a convicção que vai receber. Então, não preciso disso. Não tenho pressa. Quando o meu cliente receber, eu recebo, sem problema nenhum. Também está surtindo por aí uma teoria de que não é caso de falência, é caso de restituição, porque é uma apropriação indébita. Eu estou colocando o link nos meus stories do meu vídeo de um ano atrás, onde eu falo que o caso da Rental Coins é de apropriação indébita à luz do artigo 168 do Código Penal. Então, ninguém descobriu a pólvora agora. Isso aí eu já venho falando e falava sozinho. Ninguém reverberava isso aí. A falência da Rental Coins, ela é irrevogável. Então, se você, cliente da Rental Coins, quiser ter alguma chance no momento, a minha sugestão é que você coloque o seu nome lá. Fora isso, você pode tentar vários outros artifícios, mas a falência é o juízo universal e o próprio termo universal já fala por si só. A lista tiveram vários erros, com certeza, óbvio, e isso tem que ser corrigido. Muita gente está me perguntando, o doutor não se pronunciou, meu foco agora é habilitar judicialmente os meus clientes. Depois eu vou ver o que aconteceu. Mas o meu foco é esse, porque quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu não sou muito de papo furado. É foco na solução. A questão da apropriação indébita, eu bati nisso por muito tempo. A Rental Coins entrou na justiça para tirar esse meu vídeo, não conseguiu, o juiz de São Paulo não permitiu que tirasse, porque era uma realidade. Só que agora, se você for buscar, na minha opinião, este caminho, eu não sei qual vai ser o seu destino. Você pode até buscar, mas você tem que garantir que o seu nome esteja sim na lista de credores. Para que você tenha o direito, para que você tenha a chance de poder receber, pelo menos, alguma coisa. Vamos continuar lutando. O prazo é até dia 6 do 10. Então, não se tem muito tempo. Vamos vencer. Clientes da Rental Coins, nunca se esqueçam. Você tem direito. contrato. A competição. Clientes da Rental Coins,